E aí pessoal ligada no canal PlayPlaceGames, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos! Ah, que legal ter você aqui comigo! Bom, estou passando aqui rapidinho para avisar que o Gift Card ainda não foi resgatado, isso mesmo. Ninguém, até o presente momento, conseguiu juntar os 16 caracteres que correspondem ao código do Gift Card lá na Google Play. Então, ainda dá tempo, você que não conseguiu, ainda dá tempo de voltar lá nas lives e identificar onde estão esses códigos. E o pessoal aí que não está sabendo, eu vou explicar rapidamente aqui. Bom, como que funciona esse Gift Card aí, que está free, totalmente grátis, vasco da gama para você? Bom, é facinho. Desde o dia 30 de novembro, o Play tem colocado algumas lives, e nas lives a gente coloca alguns caracteres, né? Seja letra ou seja número, e dentro dessas lives que eu vou colocar aqui para vocês, na sequência certinha, 16 caracteres foram apresentados. E você colocando ele na ordem lá no Google Play, você consegue resgatar o seu Gift Card. Ah, Play, mas onde que está? Como que é esse caractere? É fácil de ver? Falei, fácil de ver é. Ele aparece num tamanho bem grande na tela, de cor amarela, é bem facinho, é bem grande, né? Mas quantos caracteres aparecem por Live Play? Aí eu não sei, não posso te dizer. Pode ser que apareça 1, pode ser que apareça 3, 5. Bom, só quem assiste a live e participa que sabe. Mas como ninguém acertou, dá tempo de voltar lá e ver, tá? Então, juntou os 16 caracteres nessa ordem correta dessas lives que eu estou colocando agora, ó. Assiste nessa ordem, tá, pessoal? Se não assistir nessa ordem, não vai bater o código lá no Google Play. Então, assiste nessa ordem que está passando aqui. Juntou os 16, corre lá e coloca. Colocou, deu certo, ganhou? Avisa para o Play, coloca aqui nos comentários, avisa no Discord, avisa no Instagram. O primeiro que conseguir juntar os 16 caracteres na ordem, vai ganhar. Então, eu não sei até quando que vai durar isso. O primeiro, quem for o mais rápido aí, acaba ganhando. Espero que você ganhe, né? Estou esperando que você ganhe. Mas, boa sorte para todo mundo. Não esquece de deixar aqui nos comentários se você conseguiu, tá bom, pessoal? Então, hoje é isso. Logo, logo a gente está de volta com mais lives e gameplays, tá bom? Play, play e games, onde o importante é jogar. Valeu, galera. Fui!